Uma parte da jornada é sempre o fim, vamos falar sobre a triste notícia sobre Jujutsu Kaisen após a vinheta Olá pessoal, bem vindos ao canal Sondi aqui na voz e antes de entrar no conteúdo desse vídeo não se esquece Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho assim você não perde nenhum vídeo novo e bora para o conteúdo Depois do final de Boku no Hero que aconteceu esse mês, outra gigante obra da Jounen Jump chegará ao seu fim em breve Em um anúncio feito nesta segunda-feira, dia 19 de agosto pela Waker Jounen Jump, revista responsável pela serialização de Jujutsu Kaisen A obra-prima de Gerega Kutame ganhou a sua data final, temos apenas 5 capítulos para a finalização da obra Fazendo com que o fim de Jujutsu Kaisen aconteça no capítulo 271 Sim, apenas 5 capítulos para o final dessa grande obra Bom, talvez pareça um pouco corrido, visto que a luta contra Sukuna ainda nem acabou E o plano da fusão com Tengen não aconteceu, talvez nem aconteça Me pergunto como Gerega Kutame vai conseguir finalizar tudo isso de uma forma satisfatória Mas a notícia é essa mesmo, Jujutsu Kaisen chega ao seu fim e vai deixar saudades Não era de hoje que Gerega Kutame tinha dito que estava finalizando a obra Aliás, no evento de final do ano passado da Jump, Gerega Kutame tinha dito que em 2024 Jujutsu Kaisen não passava E bem, agora é isso mesmo, temos apenas os 5 capítulos finais para o fechamento da obra Então já preparem seus corações e seus adeus para Itadori e companhia E o começo do fim acontece já nessa quinta-feira com o clímax do arco de Shinjuku O qual eu trarei os spoilers aqui como sempre faço e iniciando a contagem regressiva para o fim E aí, ficou triste com o fim de Jujutsu Kaisen? Acha que foi primaturo? Deixem nos comentários Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Ativar o sininho Até a próxima Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí